TV comunitária, canal 6 da NET, núcleo sindical. E hoje nós temos o prazer aqui de conversar com dois jovens, e eu acredito na rapaziada como cantor, muito bem o Gonzaguinha, dois funcionários de Furnas, um deles presidente da associação, uma liderança fantástica importante, e um engenheiro de Furnas elétrico. Nós temos o Vitor Costa e temos também a presença aqui do Felipe Chaves. E o tema hoje não poderia ser diferente, é essa ameaça que tem de agressão ao patrimônio público, e eu começo dizendo uma frase de efeito aqui, que não existe pátria sem patrimônio. Então, se você tirar do Brasil o sistema elétrico, nós tirarmos a nossa Petrobras, a nossa Caixa Econômica, Banco do Brasil, Casa da Moeda, isso aqui vira, na verdade, sem nenhuma ofensa ao povo paraguaio, uma zona franca, como aquela que nós temos ali na nossa binacional. Então, já para a primeira saudação ao nosso telespectador e à nossa telespectadora, o Vitor, a sua primeira mensagem agora no nosso bate-papo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do canal. É um prazer estar aqui, poder trocar essa ideia sobre todo o processo de Furnas e da Eletrobras. A gente está aí com um processo sério de privatização e a gente vem aqui para trocar ideias e poder trazer um pouco para as pessoas comuns um pouco mais de informação para que entendam como esse processo está sucedendo e qual a nossa posição em relação a isso, os impactos para a sociedade civil de uma maneira geral. Então, antes de passar para o nosso querido Felipe, Felipe Chaves, eu diria que, como falou o Ernesto Che Guevara, um militante, um homem de ideal, um homem de sonhos, ele vale por 200 mercenários. É por isso que nós venceremos essa luta também, este escuro, esse túnel que a gente está atravessando e logo, logo surgirá a luz e nós haveremos de recuperar todas essas perdas que um governo golpista está nos impondo. Então, ô Felipe, eu vi um vídeo seu que foi ao vivo gravado na audiência da Assembleia Legislativa, muito bom, quero parabenizar o movimento de vocês. Esse movimento será vitorioso, como foi vitorioso aquele em que se queria fazer a toque de caixa também, entrega das nossas florestas, os jastistas foram à luta e nós vamos mobilizar o povo brasileiro. Haverá a ira sagrada contra esse crime, contra a soberania nacional e popular, que é também agora que está na marca do pênalti do governo golpista, que defendia antes as estatais, ele foi eleito num programa e num palanque nacionalista, PMDB-PT, que foi a chapa do movimento popular, pelo contrário, e agora está exatamente encaminhando uma proposta diametralmente oposta. Então, para saudar os nossos telespectadores e telespectadoras, Felipe, a sua mensagem aqui de fé e de luta. Obrigado, Francisco. Como o Vitor falou, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria saudar também todos os telespectadores, agradecer a oportunidade. Como o Vitor falou, é uma situação importante aqui, que a gente pode esclarecer um pouco quem é a Eletrobras, quem é Furnas, como é que é o sistema elétrico brasileiro, como é que está se dando todo esse processo. Eu acho que é importante para a população como um todo, para os parlamentares, para quem está envolvido com política, conhecer melhor o que é o setor elétrico. Como é que é a precificação, como é que se dá a questão dos reservatórios, da água, o que é essa proposta de privatização do governo, como que isso está se dando. Isso aí tem que ser tudo levado em consideração para que a gente possa compreender melhor e não tapar os olhos diante de uma questão super importante como essa. Deixa eu beber um pouquinho na fonte de vocês, história. Furnas foi da era jucelinista, quando ela foi inaugurada, um pouco da história aí. Começa por você e você... isso aqui é um bate-papo, porque você pode levantar e intervir e fazer uma observação qualquer. Furnas é de 1957 e acaba de completar 60 anos agora, em 2017. Enfim, na década de 40 você já tinha aí uma presença forte da Acheche no Nordeste brasileiro e Furnas veio justamente para que cobria uma região, por incrível que pareça. Hoje a gente fala novamente no Brasil, depois de 2001, de possibilidades e riscos de apagão. Furnas veio para suprir um problema do Sudeste brasileiro, né? O Sudeste precisava de um processo desenvolvimentista puxado por Getúlio de mais energia e o Furnas veio daí, nasceu daí. Enfim, é uma empresa muito grande, está hoje presente em 15 estados da federação mais o Distrito Federal, muito forte em geração de energia elétrica, em transmissão também e Furnas, nesses 60 anos aí, vem cumprindo uma função que é vocacionalmente uma função de Estado. Daí o fato de ser uma estatal é uma função de Estado mesmo, função desenvolvimentista, social, ambiental. Enfim, o Furnas é hoje a maior subsidiária do Grupo Eletrobras. E aí, Felipe, com relação ao Brasil, potência energética, vamos falar também já da Eletrobras porque ameaça a Furnas, sobretudo porque ela irá na esteira da privatização da Eletrobras, na medida que ela é do sistema. É isso? Me corrija, me completa, por favor? Você está certíssimo. Cumprimentando o que o Victor falou, a Furnas, quando foi criada, ela foi criada para suprir o Sudeste e a usina de Furnas, que foi a primeira grande usina do Brasil, com 1.200 megawatts, que dá o nome à empresa Furnas, ela teve um projeto desenvolvimentista da região. Então, se os telespectadores buscarem informação através de redes sociais, YouTube, vão ver que existem documentários contando a história da construção da usina de Furnas, que revitalizou todo o sul de Minas, a cidade de Paço, São José da Barra, enfim. Hoje em dia, a região ali de Capitólio, que é um polo turístico da região, por causa do Lago de Furnas, que é um lugar espetacular, muito bonito. Então, tem toda essa questão, além da energética, tem a questão social, ambiental, que a empresa traz. As contrapartidas que Furnas dá para a população por causa das hidrelétricas, das linhas de transmissões, são enormes. Isso, talvez, a população como um todo não saiba, só quem realmente vive ali mais perto e conhece a realidade. Mas, Francisco, você tem toda razão em relação à Eletrobras sendo privatizada, Furnas sendo a maior empresa do grupo Eletrobras, né? Ela vai junto, porque ela é uma empresa controlada, né? E isso aí estaria nas mãos de uma empresa, de um grupo, que não terá o compromisso de Estado, né? Que uma empresa estatal tem. Que aí é essa questão social, a questão ambiental, uma questão desenvolvimentista, né? Vamos fazer a expansão do sistema elétrico, Brasil, que é um sistema continental, de fazer uma expansão para uma área que ainda não está povoada, uma área carente de energia. Com certeza, uma empresa privada, ela vai vislumbrar apenas o lucro. E ela não vai cumprir esse papel estratégico e desenvolvimentista que hoje a Eletrobras, e nesses 60 anos, Furnas, cumpriu. Olha, Felipe, só para ilustrar isso que você falou. A Petrobras, por exemplo, é a única BR distribuidora que vai, então, para o Amazonas, que vai, então, para o Pará, porque lá é uma região cuja a chamada escala de vendas não interessa a eles, porque não daria aquele lucro, sobretudo o lucro selvagem, porque eles não querem só o lucro, né? É um lucro à custa do suor, da lágrima e do sangue dos explorados, né? O capitalismo é assim. Então, se não fosse realmente as nossas estatais, estratégicas, produtivas e lucrativas, nós não teríamos hoje um Brasil que realmente é sexta o país em termos de industrialização. Eu queria... você falou de apagão, essa palavra é chave para mim. Nós temos a Petrobras hoje... Permite-me também falar um pouquinho da minha... da nossa área, eu sou petroleiro. Nós temos hoje, presidente da Petrobras, o ministro do apagão, um homem que já respondeu a processos, que os trabalhadores já... um conhecido, assim, tucano da privataria tucana. Esse pessoal todo voltou sem ter sido eleito, né? Pôs ter sido derrotado nas urnas e voltaram. Mas, perfeitamente, pode falar assim. É, na verdade, quando você falou de distribuição e de capilaridade num país de dimensões continentais como o Brasil, é indo de encontro, convergindo com o que vocês vêm falando, a gente tem na Eletrobras. E aí, eu acho que é um questionamento que a gente tem que fazer, até que ponto uma empresa privada ou privatizada desse tamanho faria um programa como o Luz para Todos, né? A gente... é porque... você vive sem gasolina, né? Mas sem água, sem energia, dificilmente, né? Você, hoje em dia, tem muita dificuldade no mundo de hoje viver sem energia elétrica. Então, assim, você tinha cidades, comunidades na escuridão no Brasil. E o programa Luz para Todos, ele reverteu esse quadro, vem revertendo ainda. Então, mais uma vez, cumpre a função de Estado. Você tem regiões aí de, como você falou, que não são tão atrativas economicamente, alguns casos de alta inadimplência, mas que, assim, é onde o Estado tem que chegar para tentar equilibrar um pouco as coisas, tentar nivelar o próprio... a geração de valor na economia, né? Porque são regiões que você não tem aquecimento econômico, porque quando você não tem energia, você aquece, você roda o quê? Você não chega nem em formação. Enfim, então, é importante sempre quando a gente fala de função social, de capilaridade no Brasil, de regiões que as coisas têm dificuldade de chegar, que o Projeto Luz para Todos, ele foi um grande catalisador da economia dessas reuniões, por simplesmente, depois de 500 anos de Brasil, levar a elas energia elétrica. Francisco, posso complementar? Perfeitamente. Nessa linha do que o Vitor falou e que você falou, com certeza, se a eletrobras for privatizada, a tarifa vai aumentar. Isso é simples, é um raciocínio básico. Inclusive, a ANEL, que a agência reguladora já fez um estudo, dizendo que deve aumentar por volta de 16% a tarifa para o consumidor final. Só que a gente não pode esquecer que aumenta para a indústria também. E na indústria, cerca de 40% dos custos são de energia. Então, a gente vai ter uma inflação generalizada, em cadeia. A própria Fiesp, veja você, está discordando dessa modelagem de privatização por discordar, por não concordar que a tarifa aumente. E hoje, num país em recessão, a última coisa que a gente precisa é aumentar o preço da tarifa de energia, que é um dos fatores que alavanca a infraestrutura do país. A gente tem lá estradas, ferrovias, energia, linha de transmissão. Isso faz parte dessa vocação estatal. Isso aí a gente tem que levar em consideração. A gente não pode comparar, por exemplo, uma empresa de energia elétrica, de transmissão e geração, com um setor de telecomunicações, por exemplo, que numa antena você consegue colocar cinco, seis, sete empresas para disputar entre si. Numa linha de transmissão, é só uma empresa que faz a gestão. Numa usina, só uma empresa que faz a gestão. Então, essa empresa, ela vai ter a visão estratégica do lucro. Como ela é estatal, ela visa o lucro? Visa. Mas ela visa a questão social, a questão desenvolvimentista, da infraestrutura. Então, assim, é uma questão muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Você não pode tocar um processo de privatização de uma maneira dessa sem debate. É preciso que haja debate, que o povo participe desse debate e que os parlamentares participem também. Porque o que eu vejo hoje em dia são poucos isolados, que vão lá no plenário, falam alguma coisa, argumentam. E uma grande maioria aí, uns 80%, estão na onda, não sabem o que querem, não conhecem, não procuram saber. Lógico, tudo bem, pela situação toda que o país vive, tantas reformas, tanta coisa acontecendo. Mas é importante, porque uma vez feito isso, olha, não tem como voltar atrás e a gente vai colher frutos aí por gerações de tarifa mais alta e o país não vai conseguir se desenvolver nas regiões que ele mais precisa, que é Norte, Nordeste. Vocês, eu tenho certeza, já fizeram estudos também, levando em conta esse outro aspecto de integração nacional. Como é que você pode planejar um país em termos energéticos, em termos também da nossa recursos hídricos, se você tem um setor que pode passar para a empresa privada, que se ela avisa o lucro, ela muitas vezes, na sua matriz que está lá em Nova Iorque, ou que está lá em Londres, ou que está lá em Pequim, ela não está em nenhum momento preocupada com destinos do Brasil, em si do meu lucro. Então, um dos aspectos é esse, ela vai querer investir para não faltar energia em áreas mais carentes, inadimplentes? Não vai. Então, até para você planejar o seu país, é importante que isso fique nas mãos da União ou do governo, para poder ter autonomia, para ter essa garantia, não só do fornecimento, ou do abastecimento, no que diz respeito, a fazer investimentos futuros, para manter a autossustentável aceleração desenvolvimentista. E, Francisco, um argumento que o governo tem usado, é que as empresas privadas, os investidores, virão para cá, para alavancar a nossa infraestrutura. Veja você, hoje o Brasil está vendendo alguns ativos, algumas usinas que já estão prontas, para chineses, americanos, elas já estão prontas, elas já estão construídas. Hoje a gente está dando o que a gente chama de filé para eles. Eles não têm risco nenhum, eles colocam o dinheiro ali e aguardam serem remunerados. Eles deveriam fazer o seguinte, olha, é para alavancar a infraestrutura, então vamos construir uma linha aqui, vamos construir uma usina do zero, que isso sim é alavancar a infraestrutura. E outra coisa, muito se fala de processo de privatização. Ora, as empresas chinesas que estão vindo aqui para o Brasil investir são estatais. Então é privatização ou será que a gente não está voltando a ser colônia? A NF francesa também, também no mesmo sentido. Na verdade, são empresas estatais de outros países que estão comprando a nossa soberania, as nossas empresas estratégicas. Então até que ponto a gente está privatizando ou a gente está, na verdade, se vendendo, ficando na mão, uma questão de geopolítica, até que ponto? Então isso tem que ser analisado, tem que ser levado a sério, como é que esse processo está sendo encaminhado. Eu acho que é importante citar que, complementando o que o Felipe falou, isso vai completamente de forma contrária, vai de encontro, isso choca com a agenda mundial de energia e de infraestrutura, saneamento de energia. Você vê agora mesmo a França está reestatizando saneamento. Alguns países estão reestatizando esses setores. Estão vendo que naquele movimento liberal da década de 80, 90, alguns setores que foram a toque de caixa, eram estratégicos suficientes para aqueles países que precisavam voltar a ser estatais. Estão voltando a ser. Então, assim, a gente está indo completamente na contramão de uma tendência mundial. Porque, assim, naquele momento, não que eu seja a favor, pelo contrário, mas naquele momento que o Brasil adotou uma agenda liberal, aquela era uma agenda mundial. Agora a gente não vive esse momento. Inclusive, falando de liberalismo, é importante citar que, por exemplo, o berço do liberalismo dos Estados Unidos, eles cuidam muito bem da matriz energética deles de maneira estatal. Tem um percentual razoável, que inclusive é cuidado pelo Exército. E outro pelo Ministério da Integração Nacional. Então, assim, eu fico pensando no que se mira esse governo para tomar uma atitude dessas. Porque, assim, é bom, nós vamos adotar um discurso liberal de que o Estado tem que ser mínimo. Mas os liberais não pensam assim. Eu acho importante dizer também que, no ano passado, a Austrália, por pouco, não vendeu a sua principal empresa, que seria a Eletrobras deles, que é a Ausgrid, para a chinesa State Grid. Eles chegaram a modelar o processo de venda, só que durante esse período, no meio tempo, eles se arrependeram e pensaram, não, é uma questão óbvia. Qual é a maior forma de você, uma forma inicial de você perder a soberania nacional? É tornar a energia de um país intermitente. Você controla a indústria, enfim, você gera uma série de impactos. E, ainda nesse sentido, eu posso dizer dos exemplos negativos. A privatização do setor de energia elétrica na Argentina causou um tarifácio gigantesco. A gente teve ajustes de 200%. Ainda vindo do final da crise do subprime, que impactou muito nos Estados Unidos e na Europa em 2008 e 2009, no ano de 2010, Portugal, que foi um dos países mais atingidos na Europa, se desfez da EDP, que seria como se fosse a Eletrobras lá. Foi comprada por chineses. Em pouco tempo, em cinco anos, a tarifa subiu mais de 40%. E bem acima, para a gente ter aí um benchmark, bem acima dos outros países da União Europeia. Então, o que a gente tem aí dos exemplos recentes de privatização no setor elétrico é alarmante. E eu acredito que as pessoas deveriam olhar com mais cuidado para isso. Porque os exemplos estão aí e a gente tem que aprender com eles. A gente não pode ignorar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Enfim, então, um processo desse. Sendo tratado da forma que vem sendo tratado, a toque de caixa, com pouca discussão, onde os atores que deveriam promover e chamar a discussão não chamam, é alarmante sim. A população tem que estar atenta, procurar se informar. E a gente sabe que hoje a gente tem uma formação de mídia muito fantasiosa, muito bem falada, bem colocada, com gráficos, enfim, hoje com acesso às redes sociais. Então, é importante que as pessoas tenham uma noção real do que está para acontecer. Porque, como o Felipe bem falou, depois que você se desfaz de um sistema desse, para reconstruir, é complicadíssimo. Francisco, eu posso complementar. Eu vou na onda do Vitor dessa questão dos exemplos. Eu acho que tem mais três exemplos que eu queria citar. Eu vou começar pelo exemplo da Enron. Ele falou da onda liberal que teve ali no final dos anos 90. Lá nos Estados Unidos, passou pela mesma situação ali no final dos anos 90, na Califórnia. Eles fizeram lá a chamada desregulação. Abriu o mercado, desestatizou tudo. E essa empresa, a Enron, ela comprou grandes linhas de transmissão na Califórnia, usinas. Só para aplicar um processo mnemônico. Enron vem de Enron. Enron lá. Lembra esse nome? Enron. Essa empresa, inclusive, já faliu depois de um caso grande de corrupção. E ela fez o seguinte, também. Ela fez o seguinte, um grande crime, que era o seguinte. Ela fazia a chamada retenção deliberada de capacidade. O que é isso? Ela inventava manutenções na sua rede, desligava uma linha. Isso provocava o aumento da energia. E aí, depois, ela religava. Então, aí ela lucrava. Então, ela manipulava o mercado. E hoje, a gente tem uma Eletrobras com 30%, 40% do mercado brasileiro. A Eletrobras tem um dado importante que pouca gente conhece, que a Eletrobras é detentora de 50% da energia armazenável do Brasil. O que é isso? Hoje, você só consegue armazenar energia elétrica sob a forma de reservatórios. As usinas a fio d'água, você não consegue armazenar porque a água passa. Se tiver um nível alto, você tem que abrir o vertedouro. Mas uma usina de reservatório, você consegue fazer essa gestão. E a Eletrobras, ela faz essa gestão de 50% da energia armazenável do Brasil. Ou seja, isso na mão de uma empresa privada, você pode ter certeza que essa empresa vai se utilizar dessa carta na manga para lucrar mais. Olha, ela faz uma manutenção agora, deixa de gerar, aí a demanda aumenta, a oferta diminui, o preço sobe. em seguida ela vai e gera e aí ela vai lucrar porque o preço vai estar mais alto. Então, isso é um absurdo. Isso aconteceu na Eno, essa empresa lá dos Estados Unidos, que já faliu, enfim, por causa de corrupção. Mas eu queria dar outro exemplo, que é a Bengoa, que é uma empresa privada, espanhola, veio para o Brasil, ela arrematou alguns leilões de linhas de transmissão, faliu e deixou essas linhas por construir. Então, hoje, a usina de Belo Monte, ela não está conseguindo escoar parte da energia dela porque a Bengoa deixou por construir algumas linhas que ela tinha se comprometido. Veja, uma empresa privada, espanhola. E agora, só para fechar, o último exemplo que eu queria falar é o exemplo da Vale, que o pessoal adora fazer muita comparação com a Vale, nesses processos de privatização. Mas a Vale, ela era dona da Samarco. A Samarco, responsável pelo desastre de Mariana, barragem de Fundão. E a Eletrobras, ela detém 47 barragens, são 47 hidrelétricas e a Eletrobras nunca teve um acidente. Só para lembrar que as barragens das hidrelétricas são até maiores do que aquela de minério da Samarco. Então, a questão da segurança nacional, ela não pode ser ignorada. E é o que está acontecendo. Barragens de 80 anos, né, Felipe? Não é uma barragem que você constrói, você tem que fazer toda a manutenção da barragem, fazer uma gestão ali. Olha, olha, o Felipe e também meu querido Vitor, nós estamos aqui, nesse instante, você telespectador, sabendo que nós estamos falando de um tema proibido. A grande mídia está toda contratada para fazer sobre a bem, bem da privatização. hoje você não tem nenhum meio de comunicação para ser uma 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 voz dissonante disso daí. Por exemplo, você não pode, como na época do golpe, defender, defender, foram sete mídias, os chamados caciques, os chamados coronéis da mídia, contratados apesos de ouro para promover o golpe que veio para isso tudo que nós estamos sofrendo. Então, temas como este de falar contra a privatização da Eletrobras é proibido porque se você chegar hoje em qualquer um desses sistemas e olha, eu quero comprar meio minuto aqui o sindicato lá para defender as nossas estatais. Não pode. Nem se você der dobrar, triplicar, porque tem um grande capital interessado que comprou. Então, você está vendo aqui nesse instante um tema que nós falamos livremente porque isso aqui é uma TV comunitária, isso aqui é uma TV que cuida da cidadania e a essência da cidadania é a nacionalidade. Nós não podemos falar em cidadão sem dizer cidadão brasileiro, cidadão japonês. Então, isso nós precisamos desenvolver em nós, o cidadão brasileiro, Felipe e Vitor, ele não está exercendo, nós vemos aqui aqui no Brasil brasileiros caídos no chão. Por que você não vê um japonês? Porque a colônia vai lá e tira, eles têm orgulho da sua nacionalidade. O judeu caído no chão, você já viu, não vê, porque vai lá a colônia judaica, você não vê também o inglês. Por quê? Então, e nós aprendemos a nos banalizar, complexo de vira-lata, então, não, isso aí é coisa de brasileiro, Petrobras, Eletrobras, eles estão dizendo hoje, uma mentira para você, brasileiro, que a Eletrobras dá prejuízo, porque houve esses escândalos. Mentira! A Eletrobras e os nossos dois colegas aqui, que lá trabalham, são da ativa, eles, aqui estão trazendo o balanço da Eletrobras 2016, lucrativo, primeiro trimestre 2017, lucrativo, nós vamos, ninguém vende empresa que dá lucro, ainda mais estratégica, e sobre, me permite, e não me permita falar muito, porque vocês é que são aqui os nossos porta-vozes, mas a China, que é o país que mais cresce nos últimos 70 anos, está encostando já nos Estados Unidos, vai ser o primeiro PIB mundial, ela tem mais de 100 mil estatais, quando um país entra em guerra, o apelo que eles fazem, porque a privada não funciona, todas as empresas e todo o complexo industrial e também a produção agrícola, fica por conta do governo, é encampado, porque aquilo é que funciona, então, como foi nos Estados Unidos, na segunda guerra mundial, eles jogavam um navio por dia, então, os alemães não aguentaram aquele complexo industrial, aquele colosso, milhares de aviões por fronte, mas porque tudo era estatal, os Estados Unidos para vencer a corrida espacial, precisou da NASA, a NASA é o estatal, os correios dos Estados Unidos estatal, então, eu devolvo aqui, me perdoe, entusiasmo, eu tirei de vocês aqui, o depoimento é vosso, é de vocês, então, vamos continuar aqui, é o seguinte, essa luta é sagrada, é sacrosanta, é de defender o patrimônio público, sem patrimônio público, não existe pátria, não existe Brasil, nós temos que definir também quem são nossos inimigos, então, essa pergunta eu passo aos dois jovens aqui, com quem nós estamos lutando? Contra quem? Na verdade, assim, ontem, no Globo de Ontem, a gente está falando hoje em 16 de novembro de 2017, está sendo gravada essa entrevista, no Globo de Ontem, o ex-presidente da Eletrobras, o Alqueres, foi presidente também do Conselho de Administração, hoje é diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ele teve um posicionamento bastante interessante, você fala assim, normalmente eu não gosto de polarizar como um amigo, inimigo, que parece que acaba sendo uma discussão pessoal, e na verdade a gente tem tanto argumento para contrapor que dá para sair um pouco dessa passionalidade e ser direto, então, assim, o Alqueres, ele é filosoficamente um cara que é muito respeitado no setor elétrico, uma autoridade do setor elétrico brasileiro, e assim, ele tem vertentes liberais, ele mesmo não é um cara totalmente contrário à privatização, mas ele fala que esse modelo de privatização da forma como se quer fazer é um absurdo, é um monstro. Assurdado. É, a gente costuma chamar do modelo em si mesmo, que apesar de não ter sido lançado no projeto de lei, já se fala um pouco do modelo, já vazam algumas notícias, então, assim, chama-se de privatização Frankstein, porque é totalmente desengonçado, não se sabe, quer se fazer em tempo recorde algo muito novo no Brasil, que é essa pulverização de capital, e quando que, na verdade, assim, você não está vendendo a Eletrobras diretamente para um, um, algum player estratégico que já seja do mercado de energia. A Eletrobras, que hoje já é aberta em Bolsa, ela vai ter o controle pulverizado, muito, possivelmente, para agentes financeiros. Então, assim, a ideia é que se coloque essa diluição de capital para agentes financeiros, você não tem nem gente com o know-how de energia elétrica, você vai delimitar lá e estabelecer que o conselho de administração vai tocar tudo, entendeu? Como você já tem um exemplo ou outro em relação a isso no mundo, mas, assim, aqui no Brasil nada que seja clássico, consagrado. Então, assim, não é que seja um, eu acho que o próprio modelo em si que eles querem adotar da forma, todo o processo é o grande inimigo se temos que colocar dessa forma, né? O processo todo, desde a motivação a se fazer, né? Porque aí você para e pensa, vamos colocar preço na Eletrobras. Hoje você não constrói mais, o Felipe estava falando aqui de energia armazenável, 50% da energia armazenável no Brasil, hoje você não constrói mais esses grandes reservatórios, como a gente costuma dizer, isso é uma jaboticaba, né? Então, como é que você vende algo que não se constrói mais? Qual o preço disso? É intangível. Qual o preço de um reservatório? Porque hoje, pelas questões ambientais e sociais, você não consegue mais fazer grandes reservatórios como Serra da Mesa, Tubiara, Usina de Furnos, Tucuruí, você não consegue mais fazer. Então, assim, qual o preço disso? Né? É difícil mensurar. Então, a se chegar nesse processo todo, esse é o grande inimigo. Todo o processo de privatização em si, né? E o modelo, a forma como você quer fazer. Agora, Francisco, você falou da China, existe um episódio que um grande amigo me contou, que é o seguinte, se você chamar um investidor para cá, chinês, e falar assim, você acha que eu devo privatizar essa minha empresa aqui, que está boa, produz, olha, lucrativa, não, tem que privatizar sim, eu acho que tem que privatizar. Então, vamos lá na China e me mostra o sucesso de uma empresa privada. Ele vai falar, não, aqui não tem, aqui não tem empresa privada. Então, é bom só para o outro, não é bom para... Então, né? Agora, sendo bem objetivo, essa privatização interessa para cobrir o rombo do déficit fiscal do governo. E não vai diminuir em quase nada esse rombo. O rombo hoje que está em 160 bilhões, com a venda da Eletrobras diminuída para 150. Quer dizer, a gente vai se desfazer de uma empresa de 60 anos de história, de um patrimônio aí que se estima que custou 400 bilhões de reais para construir linhas, 46 mil quilômetros de linhas de transmissão no Brasil inteiro, um continente praticamente. Uma volta e meia na terra, se você esticar essa linha. É. Grandes usinas hidrelétricas, que só o Brasil tem um grande know-how de fazer esse tipo de usina, lógico, muito fomentado pela sua hidrografia, e vender isso por 10, 12 bilhões. Pode-se... E qual foi o lucro da Eletrobras? 12 bilhões? Olha, ano passado, em 2016, a Eletrobras deu um lucro de 3,4 bi. Esse ano, nos primeiros trimestres, já tem quase 2 bilhões de lucros. Já 2,4 bi. Nos três primeiros trimestres. Então, esse não é um argumento plausível. Vou dar outro exemplo. Eles falam muito que a Eletrobras, ela não tem como ser lucrativa porque está nas mãos do governo. Ora, isso é admitir que os próprios governantes são ineficientes. Então, então vamos privatizar o Congresso também. Não é porque se a Eletrobras não é eficiente, né? Porque é governo, né? Eles também não seriam. Mas, essa argumentação toda, isso que o Vitor falou, dessa mídia que eles estão direcionando, isso é muito perigoso, né? Porque a população, ela não tem acesso a tanta informação. essa entrevista que é muito importante que a gente tem a oportunidade de esclarecer alguns pontos que as pessoas não conhecem, né? E a gente, por estar trabalhando nesse setor há muito tempo, a gente conhece. Com certeza. Ainda falando da posição financeira, eu acho que é válido falar, talvez possa falar até um pouco melhor que eu, em relação às indenizações do RBS e é, quando a gente fala, ele falou da parte financeira, enfim, fala-se em vender a Eletrobras, que o governo possa reter algo em torno de 12 bilhões. Só que assim, a própria Eletrobras tem créditos com o governo que trazidos a valor presente chegam a um montante a ser pago até 2025 de 39 bilhões, um pouco mais que 39 bilhões de reais. Então, assim, você tem a receber algo em torno de 39 bilhões, já vem recebendo, esse valor já é reconhecido e já vem sendo pago e vai ser vendido por 12. Há um contrassenso nisso aí, essa conta realmente não fecha, não tem muito como você justificar isso, né? Como pensa numa pessoa comum que faria um negócio desse? Com certeza. Agora, os nossos inimigos estão bem delineados, claro que pelo menos não são nossos amigos, nações como os Estados Unidos, que não querem sombra aqui na América, porque nós somos um país também com as mesmas dimensões americanas, com a população também de mais de 200 milhões de habitantes. E que, efetivamente, há um plano de Washington na geopolítica, isso foi já denunciado desde os idos de 1964, na época também da Guerra do Vietnã, isso ficou patente. Essas nações hegemônicas, elas querem que haja o máximo de fragmentação das grandes nações para que não tenham nações gigantes, que a gente chama de nações baleia, para fazer sombra a elas. Por exemplo, os Estados Unidos sonham muito com o Brasil dividido em quatro, Bras-Nor, Bras-Sul, Bras-Leste, Bras-Oeste, porque assim eles não teriam, como nós já estamos chegando no mesmo nível de PIB deles, brevemente, a China já está encostando, a Europa conformando o mercado comum europeu é mais do que o PIB americano. Então, essa mentira de que o único, o país maior do mundo é os Estados Unidos, é mentira, não é o maior país em extensão territorial, não é o maior país em população, não é o maior país em recursos minerais, o Brasil é mais do que eles hoje, em petróleo, nós temos a impressão, nós temos a dizer que o nosso sistema elétrico é de fazer o americano babar, porque eles não têm, isso que você falou, de você ter assim uma interligação, não somente das transmissões, como também das barragens, quando um está mais baixo, o outro vai produzir mais energia para equilibrar, isso eles não têm, eles não têm talvez a energia solar como nós temos, porque eles têm problemas também de parte muito fria, e nós produzimos em todas as estações do ano, um país agricultável talvez que será o manancial da humanidade, a quem diga isso. Então, o nosso potencial é fantástico. Interessa a eles isso ser unificado? Francisco, existem diversos argumentos para a gente falar de estratégia, olha, veja você, o Brasil tem linhas de transmissão com dois, três mil quilômetros de extensão, a gente pode dar o exemplo da linha de transmissão de corrente contínua que abastece o sudeste, São Paulo especialmente, que sai lá de Itaipu, lá de Foz do Iguaçu. Isso é uma questão de segurança e soberana nacional, porque, veja, se houver um problema numa dessas linhas, a gente pode ter um apagão no sudeste. Então, quando você fala de apagão, não é acabar a luz na sua casa somente, é nas indústrias, é a produção do país. Isso daria um prejuízo enorme. A gente pode falar também do que vai ser a eletricidade no futuro. Veja, hoje todo mundo tem um smartphone, mais de um até, o futuro nos reserva carros elétricos, ou seja, a demanda de energia elétrica, ela só tende a aumentar. Isso aí é inegável. E você está abrindo mão dessa estratégia de futuro, porque você hoje você tem uma Eletrobras que é a maior empresa do setor elétrico estatal e você estará desestatizando ela, colocando ela na mão de vários investidores, agentes financeiros. Então, falta pensar um pouco nas nossas próximas gerações. Eu acho que esse governo está vindo a muito, a curto, curtíssimo prazo. Eles falam que, olha, a gente não pode mais manter as nossas estatais porque tem muita ingerência política. que eu vejo, foi emitida uma lei, a Lei de Responsabilidades Estatais, a Lei 13.303, que ela indica vários requisitos para diretores, conselheiros. O cara para ser diretor hoje de uma estatal, ele tem que ter experiência, ele tem que ter conhecimento, tudo comprovado. Não pode ter participado de campanha política. Então, existem manias de blindar essa ingerência política. É só querer. Certo? Agora, você não pode se utilizar dessa argumentação para querer alavancar esse processo de privatização. Eu acho muito errado você dizer que a Eletrobras só pode crescer se ela for privatizada. Isso é muito ruim para nós brasileiros como cidadãos brasileiros. Olha, o que eu quero dizer é que o Babosa Lima uma vez viveu 103 anos dedicados aos interesses nacionais, um grande nacionalista. Ele dizia, olha, meu filho, quando eu estava vendo aquelas privatizações de Fernando Henrique, que na verdade não são privatizações, isso é tudo pirataria. A gente sabe muito bem isso é a soma entre amigos. Eles estão se reunindo lá, olha, vamos fazer um grande negócio, a gente vende aí, como dizia a Brizola, vende aí agora a nossa Eletrobras. E com isso a gente vai defender as nossas chamadas garantias de sobrevivência até quatro, cinco gerações à frente, até o nosso tataraneto. A gente vai ganhar tanto dinheiro botar isso no exterior. Isso é uma grande ação entre amigos. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, então, Babosa Lima, para mim, mas meu filho, fica tranquilo, nós não temos em primeiro lugar que esperar que nenhuma nação vai nos socorrer, que as nações não têm, não é amizade, as nações têm interesses. Então, nós brasileiros é que temos que lutar. E foi assim quando o Brasil foi invadido pelos holandeses. Portugal já tinha negociado, já tinha entregue os pontos, mas foram os brasileiros, daí o primeiro sentimento nativista, foram a raça branca, representada pelo Felipe Camarão, a raça negra Henrique Dias e o índio Felipe Camarão e essas três junções que expulsaram os japonês, os holandeses, naqueles 1620, e a partir daí Portugal ficou desmoralizado, porque quem fez o movimento, então, de expulsar, de recuperar o Brasil para os brasileiros, não foi mais a colônia lá, a matriz. Você falava, inclusive, que o risco de você estar privatizando, entregando a uma estatal, vamos ressaltar isso que o colega falou aqui, quando você vende com estatal, você está elegendo uma nova metrópole, você está sendo colônia, porque agora quem está aqui dentro é um outro estado, olha o que isso significa em termos estratégicos e de geopolítica, nós temos um estado agora dentro do nosso estado, gerindo, dando a nossa energia, então, se amanhã eles quiserem invadir aqui, eles apertam o botão, olha, para aí com Furnas, com Três Marias, Urubu Pongá, com Itaipu, vamos falar de Itaipu binacional, isso não tem uma implicação, inclusive internacional, quando você vai, então, passar, passaria, e não vai passar, eles não vão conseguir estatizar, privatizar, nós vamos fazer um movimento nacional, nós vamos pedir que também as Forças Armadas façam estudo, vocês estão aí também e são pessoas preparadas para dar uma resposta a isso, no sentido de, vocês, qual é a opinião do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e também dos nossos órgãos, como o Congresso Nacional tem lá estudos que fazem estratégicos, os nossos governadores, se posicionar. então, eu pergunto, Itaipu binacional, qual a implicação disso, de você vender, então, um estatal brasileiro, que era quem tinha contrato, e entregar isso com uma opção de outros interesses? É. Vamos fazer um... Itaipu, ela é nada mais, nada menos, que a maior usina do mundo em geração de energia. Ela anda batendo recordes atrás de recordes e é a menina dos olhos de... né? Ela é diamante da Eletrobras, porque é um empreendimento lá da década de 70, que foi super complexo de se construir, só que depois de construído, né? Dá altos lucros, rendimentos, né? Por conta do grande tamanho, da grande geração de energia que ela consegue implementar. A usina de Itaipu, ela é metade brasileira, metade paraguaia. Existe um tratado entre os dois países, que regem a operação dessa usina. Ela tem toda uma operação diferenciada. É 50% de um e de outro. Ou seja, ela é exatamente igualzinho. Ninguém tem um botinho a mais que o outro. Então, é todo um tratado bem complexo. Com certeza, ela é de muito interesse para quem quer privatizar a Eletrobras. Em primeiro momento, disseram que ela ficaria de fora da privatização. No segundo momento, falaram que ela ficaria dentro da privatização. Também, como no primeiro momento, falaram que a Eletrobras iria migrar para o novo mercado da Bolsa de Valores, que é um segmento de melhor governança, e já abandonaram. Ou seja, estão fazendo as coisas de forma assodada, rápida, justamente, ignorando, até coisas que falaram que seriam boas para a Eletrobras. estão ignorando todos esses fatores para implementar de uma forma célebre a privatização e poder fazer caixa e abater o déficit fiscal. Então, é um assalto ao povo brasileiro. Vamos falar dos nossos aliados. O Clube de Engenharia... A verdade, o importante é só ainda sobre Itaipu, colocar aqui o tratado hoje, ele é até 2023, a princípio. Voltaram a falar em desmembrar tanto Itaipu quanto a eletronuclear, que a gente está falando aí, por uma questão constitucional, energia nuclear é monopólio de Estado. Isso é uma decisão mundial muito impactada também por o que aconteceu em Chernobyl, enfim. E também, agora, já se fala em desmembrar Tucuruí, que é a segunda maior usina, usina totalmente brasileira, é a maior usina do Brasil, enfim, do grupo Eletrobras para se privatizar. Então, assim, o Felipe abordou bem que o que a gente tem hoje é uma série de contradições nesse processo. A contradição em si, ela faz parte da existência humana, mas quando você tem as contradições naturais de um processo tão complexo, elas vão convergindo a partir do momento que você amplia a discussão, mas o que ocorre é que hoje você não amplia discussões e as contradições são aparentes. Falava em pulverizar o capital com o teto de capital para cada acionista de 5%. Um mês depois já se falou em 10%. Se falava que o maior ganho seria um ganho de eficiência e de governança corporativa porque a Eletrobras ingressaria no novo mercado da B3, da Bolsa. Abriram mão disso já para que o processo seja mais acelerado. Se falava, o governo fala que não, em determinado momento vocês podem ficar tranquilos porque a tarifa vai cair. Em contraponto, uma agência do governo diz que a tarifa vai subir. Então, assim, como a gente diz, o processo Frankstein, porque quantas contradições são necessárias para você sustentar um processo desse. Então, assim, é importante dizer. E o caso de Itaipu é o que fazer com uma empresa desse tamanho que tem um tratado internacional envolvido. Como se resolver isso de uma hora para outra? Então, assim, eles correm contra o tempo, só que tem problemas gigantescos para resolver porque é uma empresa presente em todos os estados da federação de uma complexidade absurda. Vocês têm site. Agora, vamos falar da campanha que vai ser exitosa, vai ser vitoriosa. Como a campanha do petróleo é nossa, nós vamos barrar. Eles não passarão. Como é que está, assim, audiências públicas? Eu sei que você teve uma recente no Congresso Nacional, Requião, um aliado. Nossos aliados agora em nossas ações. Nós estamos com várias frentes parlamentares em nosso favor. Cada empresa, as grandes subsidiárias do Grupo Eletrobras já tem a sua frente parlamentar. No caso, a nossa, de Furnas, tem a frente parlamentar mista em defesa de Furnas. Fizemos um lançamento, foi um sucesso. Diversos parlamentares participaram. A gente pôde debater essas questões estratégicas e mostrar para quem estava presente um pouquinho da importância de uma empresa desse tamanho como sendo estatal. A gente tem um site, que é, né, Vitor, o site www.energianouemercadoria.com.br. Um site muito didático, que ensina bem... Vamos repetir esse site. É, vamos falar mais devagar, né? www.energianouemercadoria.com.br. Esse Energia Não é Mercadoria também está no Facebook, temos a página lá, é só colocar no Buscar que vai achar. São argumentações lá, trechos bem resumidos. que contam um pouco da história e falam coisa que o governo não fala, né? Tentam dar transparência, né? E é isso que a gente está precisando no processo atual. Temos diversas associações que estão batalhando com a gente nesse sentido. Como associação de Furnas, de Furnas. A Associação dos Empregados de Furnas é uma instituição com 35 anos, né, sólida. Você é o presidente, né? É, eu sou o diretor, enfim, sou o diretor que está mais à frente, apesar de nós sermos colegiados, mas, enfim, o que ocorre é uma associação de muita relevância no cenário nacional do setor elétrico, porque ela cumpre, sim, a função, tenta buscar ter aquela função de aglutinação dos empregados, né, numa empresa tão espalhada como Furnas em 15 estados, então você tem que ter esse fator aglutinador numa associação fazendo papel social, sim, mas, por outro lado, também tem um engajamento político forte, porque, por se tratar de uma associação de empregados de uma estatal tão forte, a política é inerente, né? E, enfim, ainda nesse sentido, ele citou o site Energia Não é Mercadoria, que é um site muito bom, eu queria citar, Azef tem também um site de campanha que é o www.furnasdobrasil.com que ali tem algumas estratégias de guerrilha virtual mesmo, né, para você poder mandar e-mail para os parlamentares, poder acessar a rede social dos parlamentares, lá tem os endereços, para que possa tentar, de alguma forma, ver o equilíbrio de forças dentro desse processo para que a gente tenha aí dentro do grupo de Eletrobras mais de 20 mil trabalhadores. Se todos esses 20 mil trabalhadores se colocarem numa posição de que podem participar desse processo e podem participar desse processo através desses sites que nós citamos principalmente, a gente equilibra o jogo e, enfim, além dos aliados, como ele falou, dos presidentes das frentes parlamentares, dos políticos que estão, nesse momento, se colocando contra esse processo, nós podemos termos como aliados uns aos outros, né? se somos 20 mil. Paulo Ramos, aqui da Semana Legislativa, fizeram também uma audiência pública. Nós temos uma outra agendada, é importante citar. No dia 29 de novembro, nós teremos aqui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, capitaneada pelo vereador Tarciso Mota, do pessoal, um debate público, uma audiência pública para tratar do processo de privatização da Eletrobras, porque, assim, a gente já falou um pouco, bastante sobre a Eletrobras, tem muito para falar ainda, mas, assim, é importante citar que na cidade do Rio de Janeiro a gente tem quatro sedes. A sede do Cepel é aqui, que é o nosso centro de pesquisa, a sede da Eletro Nuclear é aqui, a sede de Funas é aqui e a sede da própria Eletrobras Holding é aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vai avaliar quais são os impactos para a economia da cidade do Rio de Janeiro num caso de privatização da Eletrobras. Isso é importante também a gente citar. Os políticos locais, eles têm que estar atentos, porque são eles que fazem o convencimento, apoiam no convencimento do Congresso Nacional. Então, a gente tem que saber que, assim, além de tudo, a gente tem um capital eleitoral importantíssimo. A gente está falando aí de milhares de famílias, talvez 20 mil famílias, considerando os aposentados, 20 a 30 mil famílias no estado do Rio de Janeiro. Muita gente também situada na cidade do Rio de Janeiro. Então, são todos esses os nossos aliados, a nossa gente, são as pessoas que podem realmente participar e virar esse jogo. E, assim, sendo liderados por grandes lideranças políticas históricas, como Paulo Ramos, Jandira Feghali, também tem participado do processo. Enfim, que lá atrás, quando tentaram privatizar a Curnas, já foram os grandes protagonistas e agora voltam conosco nessa batalha. E temos também uma frente de soberania nacional que o Requião é um dos membros dela, que também promoveu essa audiência lá. Olha, nós estamos hoje produzindo essa imagem através do nosso Câmara Editor, que é o Max Figueiredo, que competentemente tem feito esse trabalho aqui do nosso núcleo. Então, nós temos mais dois minutos para cada um dos nossos queridos entrevistadores e dizer que nós não vamos ficar só nessa entrevista. A gente estará aberto para outros eventos aqui, inclusive, para a gente repetir e continuar aprofundando esse tema. Então, você falava também de outra, talvez, audiência que vai ter na Câmara Estadual, né? A Lerj, está previsto? Na Câmara de Vereadores, no dia 29 de novembro. Entendi. Está perfeito. Bom, mas tem uma em Brasília também, no mesmo dia. Eu queria deixar uma mensagem final, se não você me permitir. Claro, é, para a gente ver. A cama é toda a gente. Nós, como empregados da Eletrobras e como cidadãos brasileiros, nós estamos defendendo uma empresa como a Eletrobras estatal pelo fato da gente enxergar o futuro do país. hoje, a privatização de uma empresa como a Eletrobras ou como a Petrobras põe em risco o nosso futuro. E aí, quando eu falo futuro, é o futuro das nossas famílias, filhos e netos. Através de uma empresa como a Eletrobras, que a gente pode ter uma tarifa factível para fomentar a indústria, uma tarifa factível para a população que passa por tanta dificuldade. Através da Eletrobras que a gente pode fazer a expansão do setor elétrico do Brasil, que é um país de dimensão continental. Então, a gente acredita sim que nós somos contra qualquer ingerência política na Eletrobras e nas empresas estatais. Mas nós somos a favor dela estatal porque nós acreditamos que ela é importante para o futuro do nosso país. Como tantos outros países já fazem, como o próprio Vitor citou, Austrália, Estados Unidos, o berço do liberalismo mantém várias empresas estatais do setor de energia. Então, nós precisamos olhar um pouco para trás e ver o que outros países já fizeram para tomar como exemplo e ver que não foi uma boa saída a desestatização do setor elétrico. Vitor, por que venceremos? Eu acho que nós venceremos porque, assim, como eu costumo dizer para alguns colegas sempre, quando eu digo que trabalho em uma empresa como Furnas, que dentro desses 15 estados, mas o Distrito Federal, a gente está cobrindo 63% dos lares do Brasil, 81% dessa região é onde circula o PIB nacional. Tudo isso é muito intangível, mas cada vez que eu vou a uma subestação de Furnas, a uma usina, a uma região, eu vejo o quanto a empresa que eu trabalho impacta na economia daquela região, o quanto ela é relevante, o quanto essas cidades seriam menores se essa empresa não existisse ali. E é aí que eu vejo o papel de empresa de Estado. É por isso também que eu reforço. Uma empresa, ela, estatal, ela não se cria só pela sua vocação, ela não se sustenta só pela sua vocação, que no caso de Furnas é gerar e transmitir energia. Ela se sustenta também pela preocupação social, ambiental, a função, sim, de Estado e de país. E é por isso que nós vamos vencer essa batalha. Furnas e Eletrobras seguirão sendo estatais, trazendo desenvolvimento para o Brasil. Então, este foi mais um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, e também que retransmite online www.tvcrio.org.br.